Aquilo que eu estava a achar, porque eu realmente gosto do Ricardo. E fui a primeira vez ali falar com ele, depois, às tantas, tivemos a conversa, ele percebeu o que é que eu disse, e da segunda vez, já não me apeteceu dizer, porque eu não estou para ir atrás das pessoas e sempre dizer a mesma coisa. O Ricardo, houve ali uma noite aqui, depois de eu ter falado com ele, que voltei a ver o Ricardo, que era no princípio, ele estava animado, divertido, e não me parecia forçado. Parecia-me que era mesmo o Ricardo que nós tínhamos conhecido. E depois, às tantas, começou a descambar outra vez, só que aí já é a minha maneira de ser, por isso, se eu já disse uma, não vou voltar a repetir. O Ricardo, quando veio falar comigo ali na arena, eu até lhe agradeci por ele ter falado comigo, porque se fosse ao contrário, eu não ia dar o braço a torcer, porque era a minha maneira de ser, e se calhar ia me fechar. E por isso dei-lhe o benefício da dúvida. Até que houve aqui a situação do trevo, em que, pronto, foi o que foi, não vale a pena estar a repetir, todos vimos. E eu comecei a juntar peças de o Ricardo das duas últimas semanas, que para mim parece-me aqui uma pessoa muito egocêntrica, que está sempre em altas, sempre a querer falar mais alto, e sempre a querer, pronto, também aparecer, fazer a palhaçada para as câmeras. Mas é assim, é o Ricardo aqui dentro do jogo. Eu não estou a apontar uma arma, a dizer, tu lá fora és isto, és aquilo. É o que me está a aparecer aqui dentro. Agora, pronto, se calhar sou a postar nas postiças, mas é a minha opinião, é para isso que eu aqui estou também para dar a minha opinião. Agora, não peçam que eu, cada vez que tenho uma opinião para dar, vá sempre atrás da pessoa, porque eu não sou pai de ninguém para estar a dizer, olha, acho que esta semana fizeste isto, ou que esta semana fizeste aquilo. Pronto, quanto às minhas piadas, eu sou assim. Não há, graças a Deus, que há sempre público para tudo. Não há pessoas que eu não vim para aqui para agradar a gregos e troianos, também lá fora não agrada a gregos e troianos. Só que eu não vou deixar de ser a pessoa que eu sou, porque A ou B não gosta. Vou deixar de brincar com a Murina, vou deixar de brincar com quem não gosta, é a maneira que eu tenho de ser. Hoje achei, depois de ter tido aqui uma conversa com a Murina, que a coisa estava leve, até fiz aquilo ao Carcassinha, achei que ela ia levar na boa. Pronto, não levou, já percebi, aprendi a minha lição com a Murina, não brinco mais, ela está na dela, estou na minha. É assim, nós não estamos aqui para agradar uns aos outros. Graças a Deus temos personalidades diferentes, não temos que encaixar todos uns com os outros. E pronto, simplesmente eu aprendo as minhas lições, faço introspecções e aprendo. Murina, mais uma vez desculpa, a partir de agora não brinco mais contigo. Ricardo, a partir de agora também não falo mais, já sabes a minha opinião em relação a ti. Se quiseres, se eu um dia achar que estás a mudar, posso dizer, olha, estás outra vez a parecer aos meus olhos, o Ricardo queres da primeira semana. Eu também, como eu digo mal, também digo muito bem quando tenho que dizer. É assim, peço desculpa se não posso agradar a todos, mas também não vivo para agradar.